Bom dia e boa tarde a todos, de onde estiverem. Eu sei que estamos em horários diferentes. Eu sou Adrís Mouranar, eu sou diretor do Centro Africano para o Estudo de Terrorismo e é um grande prazer moderar essa sessão sobre abordagens sensíveis à juventude e a gênero e vamos considerar as abordagens estratégicas de como podemos engajar de forma bem sucedida com gênero e gênero. A sessão também examina casos de engajamento promissórios e como no contexto de combater o extremismo violento e entender as implicações de gênero para que a dimensão de gênero seja bem atingido. E considerar também o potencial especial e valor agregado que as mulheres e os jovens podem trazer à prática policial. Os objetivos são bastante complementares à sessão da semana passada, do 3, que são os engajamentos locais e nacionais, que considerou como a confiança pode fazer parte desse combate ao extremismo e à violência. Também examinamos casos dos países africanos que incorporaram atores locais nos programas policiais para combater o extremismo e a violência e também consideraram diversos módulos de incorporar esses atores e o que isso representa no sentido para os intervenientes das várias comunidades. Enquanto os debates permitem que nós compartilhemos as nossas experiências no sentido do engajamento local e comunitário, essas sessões focam-se nas lições aprendidas que atendem à abordagem específica específica no sentido de abordagem dos locais e discutindo de uma maneira muito aberta quanto aos obstáculos que as autoridades locais enfrentam no combate ao terrorismo e à violência. Outra pergunta que surgiu é o que se faz quando esses atores não colaboram com o outro, as complicações que surgem quando não colaboram, quando não há cooperação e quais autoridades, quais perspectivas no policiamento e as abordagens precisam ser levadas em conta para maximizar a eficácia dessas intervenções. Como se vê, essa sessão vai entrar, vai se aprofundar ainda cada vez mais e considerar o engajamento, considerar profundamente os atores específicos, o papel da mulher, como as mulheres podem ser proativas e como integrantes do desenvolvimento no combate e também podem estabelecer vínculos com o policiamento. Tenho o grande prazer de ter dois palestrantes apresentadores muito capazes para falar sobre o tema abordagens sensíveis a policiamento comunitário com os jovens e o gênero. Então, eles são parceiros em crimes, digamos, comigo, temos o Kimio Kena, que tem mais de dez anos de experiência e mais de sete anos de experiência em gestão de ONGs, após três anos de prática em letígio e na área de governança e responsabilidade policial nos institutos que engajam. E ela também tem engajado em vários trabalhos sobre evolução de atores não estatais, sua contribuição para melhorar o policiamento e questões de gênero e também segurança eleitoral. Ela também é muito ativa na área de guarnição de fundos, redes e outras áreas de liderança inovadora. Precisam de ter pelo menos três sensões a lidar comigo e preciso frisar essa outra. E também temos o ator Hassim Fomba, é o coordenador nacional de um importante grupo de reflexão em Mali, chamado Think Peace, que se concentra em questões de segurança, gestão de conflitos e prevenção de extremismo violento. Ele é investigador com várias contribuições, importantes publicações sobre a trajetória de grupos em Mali, e por que não faço a percepção das populações locais. Fomba participou e facilitou numerosas conferências sobre juventude, conflito e violência a nível nacional e internacional. Como coordenador nacional de Tempis, criou redes especializadas para sensibilizar as comunidades para as questões de segurança, gestão e conflitos e prevenção do extremismo. liderou a criação de equipas mistas para o ambiente de paz em várias comunidades do Mali, como atores de alerta e responsáveis dos conflitos comunitários. O senhor Fomba é atualmente membro do Comitê Estratégico Nacional para a Prevenção de Combate ao Extremismo Violento, o Terrorismo no Mali, e é membro também do Comitê de Prevenção do Extremismo Violento e do Terrorismo em Mali. E como estão a ver, temos muita experiência e uma grande riqueza de experiência em volta das nossas presentações, e é um grande prazer poder facilitar essa sessão com dois especialistas muito capazes que trazem a sua experiência e exemplos concretos dos temas que estamos a explorar. Sem mais palavras, vou começar com o senhor Abdu Kassim, e dado sua experiência e o engajamento dele e o seu papel em Mali. Ontem tivemos uma reunião sobre Mali, isso é muito importante em nossa pauta, quero que o senhor comece. Qual o engajamento entre a polícia e os jovens deveria, como deveria ocorrer para que prevenimos o extremismo violento? O senhor, por favor, comece. O senhor, cada um, por favor, terá cinco minutos dedicados à minha pergunta e depois permitir algum tempo para os participantes interagirem, apresentarem suas perguntas e engajarem e compartilharem conosco as suas experiências. O senhor, por favor, comece. Estão a ouvir? Ótimo, estão a ouvir bem. Ótimo, muito bem. Eu gostaria de agradecê-los, mais uma vez, pela oportunidade de apresentar as nossas experiências no sentido de que estamos fazendo no terreno e compartilhar experiências que têm sido muito importantes. Antes de começar a falar sobre o tema, gostaria primeiro de explicar o contexto com base nas atividades que o nosso grupo de reflexão chamado Think Peace tem abordado no Mali. E também compartilhar algumas das percepções nossas que estamos a abordar, realizar alguns levantamentos, pesquisas de entrevista dos jovens. E isso temos realizado recentemente, ido a centros de jovens, perguntando-lhes sobre as suas percepções e se essas mudaram as suas opiniões. Queríamos ter as reações específicas por parte dos jovens, o que eles pensam, quais as suas atitudes. E temos visto isso na parte do sul do país, do Mali. E durante a sessão de debates, eu poderei responder de maneira mais específica as vossas questões. E isso se relaciona aos conflitos das várias áreas do país. No Mali, há áreas em que se encontram as forças de segurança. Na área central do país, por exemplo, as forças de defesa desempenham a mesma função que as de segurança. Às vezes, do ponto de vista das comunidades, é difícil distinguir entre estes dois grupos, essas forças de segurança e de defesa, porque muitas vezes desempenham o mesmo papel. É importante notar que uma maioria dos jovens pensa que vamos resolver os problemas dos extremismos violentos através de uma resposta militar. E essa abordagem tem marginalizado várias comunidades que pensam que estão a ser perseguidas. E por esse motivo de se sentirem marginalizados, estamos a tentar buscar uma abordagem mais com base na comunidade e soluções que serão aceitas por todos os lados. E como bem sabem, normalmente o governo seria responsável para prover assistência e serviços para combater o extremismo violento, mas muitas vezes essas comunidades não estão a ter o apoio necessário. Portanto, no contexto atual do Covid-19, estes não estão a receber a ajuda que precisam e as comunidades afetadas não estão a receber também, ou estão a sentir os efeitos econômicos da Covid. No Mali, temos jovens que foram recrutados por esses grupos violentos e, em outros casos, também temos o problema de... Perdão, os grupos de jovens que trabalham com os grupos de defesa. É muito importante, portanto, que mantemos e sustentemos relações com os jovens e com as forças de defesa. Essa colaboração nos permitirá garantir que os jovens entendam o papel das forças de defesa e que possam também colaborar com outros integrantes da comunidade, que possamos fornecer informação a esses membros da comunidade sobre as forças de defesa. E, em vários casos, participam vários atores e, no Mali, nós chamamos esses de grupos, grupos de visitantes de fora. Esse sistema permite que outros atores funcionem e, muitas vezes, não sabemos qual o seu papel. Precisamos de melhor informação. Os jovens também precisam entender os riscos, os possíveis riscos, no contexto do extremismo violento, em algumas áreas, já especialmente na área central do país, os jovens têm formado pequenos grupos. E, sempre que há um possível risco de conflito ou extremismo, podemos verificar que eles podem ser facilmente recrutados para essas atividades. Precisamos também melhor triangular a informação e comunicar a informação. De todas as vezes, nós falámos com eles e vimos que o sentimento na população, nós explicámos que, no terreno, muitas vezes foi impossível intervir. E há questões em que não há colaboração entre os jovens e as forças de segurança. Mas, noutros casos, tem havido uma melhor colaboração. Então, essencialmente, é uma questão de os jovens obterem a informação. Eles também podem compreender melhor o que se está a passar no terreno, ter uma melhor compreensão e reagir de acordo com isso, com essa informação. Porque, muitas vezes, infelizmente, há falta de nação. Houve casos em que, quando há um incidente, os militares levam algum tempo a chegar ao local do incidente. Isso no caso de massacres, etc. Para que todos estejam cientes do que se está a passar. Muito obrigado. Vamos dar seguimento depois. Mas, para comparar, voltando à Cami, vou fazer a mesma pergunta. Mas, da perspectiva do papel das mulheres. Porque o envolvimento entre as forças da ordem e o setor feminino tem importância no PCVE. Qual a importância de envolver as mulheres nesses programas importantes para a paz. Obrigada, Idris. Um contexto semelhante àquilo que o Fomba descreveu. Para nós, a insurreição no Nordeste e esses focos no Nordeste requerem o envolvimento das forças da ordem com a localidade, com as populações. O que nós temos é que temos uma arquitetura de paz que tem o seu custo. Ao avançarmos com os militares que existem, o sistema militar que existe para a democracia, todos deveríamos estar enfocados nessas organizações. E as mulheres são parte do grupo de cidadãos que precisa de estar envolvido no sistema. Temos também a situação em que as mulheres são metade da população. Elas estão muitas vezes dentro das ordens, das forças da ordem e da comunidade, mas trata-se de uma sociedade muito patriarcal. Se não criarmos o espaço e um ambiente propício para elas atuarem, vamos perder informações essenciais, vamos perder contato com uma população essencial que quer estar envolvida. E é necessário ter também capacidades que não se conseguem obter noutros lugares, os avisos prévios, os sistemas de aviso prévio e a mediação. São duas áreas em que vemos que as mulheres desempenham um papel fulcral. Quando há questões que foram identificadas dentro do seu espaço privado, micro espaço, nas comunidades em que elas conduzem as suas atividades ou têm os seus lares, ou ao nível mais amplo da comunidade, aquilo que elas veem e ouvem. Quando esses espaços não existem, essa informação vital é perdida. Do lado das agências da segurança, há uma regra básica que diz que os agentes têm que participar com as populações. Uma agência das forças da lei, quando há questões que são peculiares, por exemplo, quando há violência baseada no género, isso deve ser comunicado aos agentes homens ou mulheres, se for mais confortável. Vê-se essa dinâmica. E olhando para esse grupo de agentes não estatais, é necessário ainda mais espaço para as mulheres. Quando começámos a nossa organização no Nordeste, ao longo do tempo, foi necessário ter uma presença feminina e foi assim que se desenvolveu essa presença. Porque há grupos insurretos que agora usam mulheres como participantes ativos. Então, elas são, elas transportam correio, informações e outras coisas. São cidadãs, mulheres. É preciso ter essas mulheres para, por exemplo, fazer parar e fazer buscas em outras mulheres. E daí essa colaboração com as forças da lei e da ordem. Obrigada, Kimi. Tenho a certeza que mais tarde poderemos ter mais exemplos de quanto tanto as mulheres como os jovens podem estar mais envolvidos. Por exemplo, as iniciativas em que esses grupos são partes interessadas, importantes. Abdel Kassim, mais uma vez, voltando assim, com base na sua experiência no Mali. Que queixas é que tem ouvido dos agentes da lei em relação às comunidades que poderá afetar os programas de policiamento de proximidade e de combate à violência. Por exemplo, as queixas que os jovens podem ter contra os agentes que atuam nas suas comunidades e como isso os afeta. E outros atores e os programas que possam existir de PCVE. Muito obrigado. Há um ponto que é essencial. É que atualmente as forças da ordem que estão a cargo da proteção das pessoas e bens estão numa contradição em relação aos jovens. Os quatro setores que estão no espaço norte do Mali, eles não estão a atuar pelas mesmas razões. Mas unanimamente eles têm falta de confiança nas forças de segurança. E as forças de segurança e defesa não têm a confiança da maioria das pessoas e dos jovens. É necessário fortalecer esses elos e aumentar a confiança entre os dois grupos. E é isso que nós vemos em geral no nosso país e na nossa área. Em primeiro lugar, como eu disse, há falta de confiança. Mas a primeira razão para isso é o receio de que se possa ser visto como colaborador dentro da comunidade, se se está a trabalhar com as forças de segurança. Como eu disse antes, alguns membros da comunidade estão anexadas essas forças de segurança quando há intervenção no campo. Eles incluem alguns jovens, mas há o receio de ser visto como conspirador. E quando os jovens são recrutados para trabalhar com as forças de segurança, pode haver vingança contra eles. Ou contra eles próprios ou contra as suas famílias. E depois, o terceiro aspecto, e em termos gerais, algumas pessoas têm dificuldade em compreender se alguém é terrorista ou extremista. Há às vezes confusão sobre quem são os diferentes atores. E depois, isso é acentuado especialmente na parte central do Mali. E vemos isso em todas as áreas do Mali. Mas, como eu estava a dizer, há algumas áreas em que as forças de defesa desempenham o papel da polícia ou das forças de segurança. Então, há falta de confiança. E há atividades em que é difícil promover as informações ou a sensibilização. E ligado ao que eu estava a dizer, quando não temos uma presença da política, da polícia, os militares preenchem esse papel. E, como eu disse antes, não podemos generalizar e dizer que todas as forças são assim, estão envolvidos em extorsão ou esse tipo de atividade. E também, às vezes, há colaboração entre gangues armados e forças de segurança. E isso é algo que a comunidade vê visivelmente. Infelizmente, as forças de segurança podem estar a colaborar com os gangues e os grupos criminosos armados. Se obtiverem informações ou informarem, podem tornar-se objeto de vingança e podem ser visados devido às informações que eles passam. Então, há alguma colaboração no campo entre as forças de segurança e esses grupos armados criminosos. E, às vezes, quando se trabalha com grupos extremistas que operam no campo, muitas vezes eles tentam obter informações de jovens ou recrutá-los. Mas, vemos que, às vezes, eles disfarçam-se de pequenos comerciantes, estão a vender algumas mercadorias e tal. Isso também acrescenta a confusão que se instala nas populações. Porque não se sabe se a pessoa é membro da comunidade ou membro de um grupo violento. E também há o receio de se cair em emboscadas e outras intervenções. As pessoas, às vezes, também são pegadas num fogo cruzado, atingidas num fogo cruzado. Há uma coisa engraçada, mas é a realidade. É que na parte central do Mali, vemos muitos jovens que estão irados. Porque, muitas vezes, as forças de segurança tentam roubar-lhes as namoradas, as noivas, ou tentam roubá-las. Então, esses agentes desses grupos têm mais recursos, mais dinheiro, e esses jovens, então, ficam zangados, porque essas pessoas estão a abusar do poder que têm a esse fenómeno que leva os jovens a revoltarem-se. Alguns pontos que eu queria levantar é o facto de que há falta de forças de segurança em muitas comunidades no Mali. E isso é problemático, porque quando não há uma presença de forças da ordem, esses grupos ocupam os espaços. E podem ser grupos locais, podem ser jovens, que criam os seus próprios grupos de defesa para defender a comunidade. Ou há outros grupos que vêm propor serviços de segurança à comunidade. E poderão ser pagos de várias formas, pode haver um sistema de impostos que são cobrados para esses serviços de segurança. E há também milícias que vêm para essas zonas e muitas vezes tentam recrutar os jovens das aldeias e como resultado dos membros da comunidade nessas localidades. Acharem difícil lutar contra essas milícias é porque os membros da sua própria comunidade foram integrados nas milícias. Há um outro ponto importante que é a relação entre as forças de defesa e de segurança e por relação, isto é, o sentimento, a perceção. E eu posso até citar algumas das palavras que eles citam. Usam palavras como a relação, desmoronou-se, é extremamente má. São palavras muito fortes de conotação negativa atribuída às suas forças de segurança. E é extremamente importante que tenhamos esses relacionamentos dentro da comunidade. Para que os membros da comunidade não tenham suspeitas em relação às forças da ordem. Às vezes, as pessoas que foram vítimas de abuso de poder e outras questões por parte das forças de segurança não têm um recurso, não têm a forma de exprimir as suas preocupações. Temos que encontrar formas de resolver essa questão. E também temos que examinar questões. Às vezes, há incidentes menores. Olhamos para o ambiente em alguns setores e vemos que também há uma atitude em que as forças de segurança usam a forma tu em vez de você. Quer dizer, tentam desprezar as pessoas. E há pessoas que não estão a receber as forças de segurança. E também têm uma percepção muito negativa das forças de segurança. vou-lhe dar só mais um minuto porque já ultrapassou os seus cinco minutos. Então, se conseguir concluir em um minuto seria ótimo. Bem, talvez quando chegarmos às perguntas e respostas eu posso dar mais detalhes. Então, agora estou a chegar ao fim do meu tempo. Muito obrigado por tudo aquilo que disse. Eu tenho que dizer que trouxe toda uma riqueza da sua experiência no campo. E aquilo que compartilhou conosco sobre as comunidades e os jovens tem muito valor, mas temos que prestar atenção ao tempo e espero que os participantes façam perguntas específicas. Quais são as principais barreiras que impedem uma participação ativa das mulheres no policiamento das comunidades e na luta contra o extremismo violento? Bem, vê-se aqui nós vemos problemas na religião, na cultura e no quadro legislativo. Essas agências e acredito que porque sabemos que esse é o elefante na sala é o motivo que criamos esse espaço para as mulheres e por isso mesmo temos esse em 22 e 24 é o protocolo de uma coisa para que criamos esse espaço para engajamento. Quando vemos esse sistema patriarcal, nós podemos encará-lo no contexto das agências de segurança. Temos então esse cenário em que se eu usar as forças anijelianas de segurança como exemplo, eles há mais ou menos 12,4% de mulheres nas forças policiais em uma organização que de 300 mil e veja-se atualmente não temos uma funcionária de deputada geral de polícia talvez um AIG ou talvez dois CPs isso na equipe de gestão da polícia precisamos de muito mais mulheres representando a polícia eu expliquei antes como nós analisamos a evolução da participação das mulheres nas forças militares de segurança porque isso foi visto como uma resposta às atividades dos grupos de insurgência nós analisamos também quando as pessoas falam sobre a prevenção do extremismo violento porque a abordagem militarizada é muitas vezes utilizada ao invés da abordagem mais amena não se utiliza tanto as mulheres mas quando vemos as causas que estão nas raízes desses problemas isso exigiria mais o uso das mulheres e mais espaço para as mulheres a se envolver a resposta por parte do Estado a prevenção do extremismo também é um desafio no sentido ou uma barreira quanto a participação das mulheres na prevenção da violência e do extremismo no país há também todos os aspectos técnicos os desafios técnicos quando nós levantamos essas questões técnicas há cada vez mais essa tendência das mulheres a pensarem que não estão equipadas para esse engajamento que elas não têm a instrução suficiente em comparação aos homens se a gente analisar a taxa de elas deixarem de estudar é um sistema portanto que não funciona ao nosso favor quando se fala de financiamento muitos dizem que o financiamento também age contra as mulheres há isso tudo no sistema informal que as mulheres contribuem para o apoio dos atores não estatais para que eles possam funcionar de maneira eficaz quando se olha para o financiamento aos níveis mais elevados sim há alguma participação mas financiamento aos níveis inferiores isso cria algum espaço para o nosso envolvimento mas quando investimos aquele pouco de dinheiro que temos para podermos nos envolver as pessoas não sabem bem o que estão a fazer unísmos nossos esforços e está nas mãos dos homens esses financiamentos para determinarem como serão usados os fundos em outras palavras patriarquia 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 e manifesta de diversas formas há também um marco legal enquanto a maioria das agências eles não criam espaço para as mulheres porque acredito que não temos as agências alguns tem uma cota para as mulheres as políticas de gênero estão a ser desenvolvidos porém quando falamos dessas políticas de gênero eles estão a ver as áreas de serviços não do ponto de vista de recrutamento e recrutamento de mulheres nessas agências o treinamento a capacitação a política para reter essas mulheres para promovê-las todo o espectro toda a gama são essas algumas das barreiras que as mulheres enfrentam ao participar de uma forma mais ampla muito obrigado isso é muito útil acho que nós todos podemos entender o que vocês estão a dizer o que vocês estão a descrever como as principais barreiras ao envolvimento o envolvimento por parte dos interessados agora a do Cassim Cassim meus perdão deixa eu voltar e perguntar como que é eficácido o engajamento com jovens pode ser melhorado ou aumentado para então aumentar especialmente no combate ao terrorismo e à violência voltando ao Sr. Cassim muito obrigado como podemos ter o melhor envolvimento quando se considera a complexidade desses envolvimentos engajamento com jovens envolvê-los na resposta não é o suficiente e acho que essa é uma regra que se aplica a todos na área não é suficiente seria como se vocês estivessem a cozinhar em sua casa esperasse que todos cozinhassem da mesma forma e provasse a comida do mesmo jeito temos que envolver o processo de maneira diferente a melhor maneira é ver como eles interpretam a situação eles entendem a pergunta eles entendem a situação e se essas abordagens estão a responder as necessidades da comunidade portanto precisa haver mais vínculos com jovens envolvê-los nesses projetos para que eles possam dizer por exemplo em muitas áreas não há uma conexão de internet isso é um problema e é uma maneira que podemos resolver para envolvê-los mais e assim podemos também perguntar-lhes a sua opinião o que eles pensam que poderia ser uma estratégia uma abordagem melhor se eles estiverem a propor soluções nós podemos analisar e ver como possamos melhor refinar e adaptar essas soluções eles então tomam posse das soluções e vão se sentir como se estão em mais controle e vão continuar a colaborar no processo portanto precisamos focar também no financiamento nos recursos porque estamos aqui a falar sobre sociedades comunidades que não tem possibilidades muitas possibilidades econômicas se focarmos se concentrarmos demais nas respostas sem financiamento sem como financiar esses projetos não é suficiente precisamos examinar como instituir esses projetos e o financiamento também isso aqui sim eu volto ao primeiro ponto precisa ser inclusivo participatório entre os jovens e as forças de segurança falamos muito sobre isso mas é extremamente importante nesse contexto eu posso falar sobre algumas das experiências no terreno em várias das comunidades especialmente em Penamba que se encontra no sul vale tivemos também essa situação em outras aldeias onde as forças de defesa e de segurança e as forças policiais e os jovens sentaram na mesma sala em volta da mesma mesa isso foi um caso excepcional foi a primeira vez alguns deles me disseram que foi a primeira vez que eles se encontraram na mesma sala no mesmo local com as forças de segurança num ambiente de paz porque normalmente quando eles enfrentavam os policiais era uma situação de confronto então eles me disseram que foi a primeira vez que eles se uniram dessa maneira foi extraordinário a primeira vez que eles abriram os olhos e pensaram foi assim vocês podem nos fazer a pergunta que quiserem não há não há consequências negativas então eles puderam trocar ideias com os policiais essa seria esse seria um exemplo positivo essas abordagens participativas também temos nesse contexto tentamos implementar atividades conjuntas através de eventos esportivos culturais de meio ambiente são todas situações em que tentamos unir os jovens policiais mas isso é extremamente útil em contextos em que tem havido muita desconfiança mas quando há um jogo de futebol eles estão a jogar juntos e torna-se uma situação muito positiva e muitas vezes os jovens têm ido nos locais nos acabamentos das forças de segurança e ajudar a fazer limpeza a colaborar eles têm organizado peças eventos culturais e desempenhado o papel de policiais e como eles desempenhariam a função de uma maneira mais assim cômica mas eles assim os policiais podem assim mensurar o ponto de vista dos jovens e isso tudo são maneiras importantes de exemplos importantes de como melhoraram as relações através portanto de atividades culturais e também contextos ambientais em que as forças de segurança limpam as florestas os campos construindo canais são todas as atividades em que envolvemos as forças de segurança com os jovens nesses projetos ambientais e em uma área tinha muitas questões muitos problemas entre os jovens e as forças de segurança e após organizar essas atividades culturais presenciamos um certo aproximão e quando os jovens viam antes um policial eles saiam correndo agora antigamente eles corriam pensando que iam ser presos os jovens agora é diferente é a mais colaboração porque graças a essas oportunidades de colaborarem nesse bairro específico ao qual eu estou me referindo isso acontece e avaliamos também as forças de segurança e verificamos que eles também tem uma opinião melhor também a taxa de criminalidade tem decaído talvez outros exemplos mais tardes durante a sessão de debate isso tem sido muito útil eu tenho anotado tudo porque são exemplos bons exemplos de como isso tudo pode ser implementado especialmente nesse construir esse rapor aqui eu deixo agora apresentar essa pergunta final basicamente a mesma pergunta mas do ponto de vista do papel da mulher como que a eficácia da policial e das mulheres pode ser aumentado nessa área da luta do combate à violência seria um diálogo honesto e aberto sobre as questões sensíveis de preocupação mútua entre as mulheres e o pessoal das agências policiais assim podem abordar questões sobre extremismo violento crimes de ódio propaganda seja o que for e há exemplos existem exemplos eu sempre volto a essa questão do patriarcalismo nós trabalhamos mais nas áreas do norte do país e sabemos que há uma mistura de patriarcalismo e religião ali em todo o país temos uma situação em que deve-se estar tudo aberto para todos no norte do país sim quando se tem as mulheres a participar desses comitês a qual me refiro elas estão nas reuniões eu eu vou às vezes nessas reuniões e membros do fórum de pessoas eminentes que muitas vezes membros importantes eu já vi situações já me encontrei a única mulher e eu pergunto se em toda essa área não há uma única mulher que possa preencher esse critério que possa ser também integrante do fórum de pessoas eminentes e eu tenho que forçar o princípio com essa gente que a federação de mulheres advogadas não existe não há suficientes mulheres para que a diretora não pudesse ser convidada para se cometer e ao mesmo tempo que temos as reuniões do MPV no início desse ano as alas das mulheres envolveu-se porque elas disseram que me disseram que nunca avisam quando haverá as reuniões e decidiram na área do sul decidiram a ter uma ala feminina do CSB mesmo em cano com o PSRC e o fórum de parceria e em outra região eles tinham a rede de paz e mulheres com seu próprio espaço quando eles organizam as reuniões e se for uma ou duas que possam participar na reunião geral das interações com as agências policiais e o que já foi discutido naquele espaço geral nós dizemos que se você for mulher e consegue um espaço na mesa lembra-se você não pode se representar assim mesmo você tem que ter toda a comunidade atrás de si e no contexto do diálogo apresente a opinião da sua comunidade para colocar esta opinião na mesa as as lições apresentar aprendidas da arquitetura de implementação da paz também é algo que é importante nós trabalhamos como mediadoras nós abordamos questões que tem a ver com violência de gênero são as questões que estão a ver no espaço de IPCV podemos então construir sobre essas lições aprendidas compartilhação de informação quando falamos dessas plataformas de informação os nossos telefones celulares tem se tornado uma plataforma excelente nesse sentido encontra-se eu sou integrante de várias plataformas nós temos uma plataforma no whatsapp e em telegram que nos permite compartilhar informação nos permite até trocar ideias quando surgem essas ideias também permite que mobilizemos recursos em tempo útil podem ser capacidade técnica disponibilidade para apresentar uma questão além da plataforma feminista também temos uma plataforma chamada atualização de gênero permitimos que homens façam parte dessa plataforma também assim temos homens que acreditam em criar espaço para as mulheres engajarem então para algumas das plataformas nós temos agentes de segurança e forças da ordem e algumas dessas pessoas são pessoas que não foram identificadas não divulgamos a sua identidade no grupo whatsapp recentemente nós aprovamos uma lei sobre a polícia uma lei de 2020 que é propícia para o género porque tem uma cláusula em que é em que diz que há igualdade de oportunidades em termos de género e temos a política de género no país com essa política do género temos o plano nacional de ação sobre a lei da polícia e as mulheres na polícia isso foi agregado à lei sobre o combate ao terrorismo e à violência extremista e esses grupos debatem as questões sobre policiamento etc etc então essa é a maneira como são tratadas as coisas agora e finalmente a sensibilização sobre o género nunca é demais fazer algo mais sobre isso em termos das instituições da lei e da ordem na Nigéria a resolução das Nações Unidas 2024 está limitada à liderança das agências e dentro dos quadros médios não se falava dos representantes mais jovens então essa sensibilização vai levar essas questões à luz essa resolução 1325 também está ligada ao protocolo de Maputo em termos de África a plataforma africana que foi desenvolvida pela unidade que é responsável pelo género e isso chama atenção para aquilo que nós precisamos de mensurar tem que haver uma base de comparação e é isso maravilhoso muito obrigado que a mim eu peço desculpa normalmente peço desculpa aos participantes eu normalmente mantenho o tempo dentro do que foi previsto mas queríamos ouvir sobre exemplos concretos muitos desses exemplos nós podemos pensar individualmente como executá-los a nível local por isso dei esse tempo e espaço mas preciso lembrar os colegas de que essa parte do plenário é gravada mas agora passamos para as perguntas e respostas que não vai ser gravada peço-lhes que levantem a mão assinalem através do dispositivo da mão para fazerem a sua pergunta então podemos que levantem a mão no menu da parte inferior do seu ecrã quando for a sua vez de falar falamos sobre as barreiras foram mencionadas por sessão e suspeita das leis da ordem e do ponto de vista dos grupos extremistas e das forças da lei eu sou árabe então cada vez que sou visto sou suspeito tenho que fazer a barba não é? mas em muitos países de forma de forma eu sou